Oi pessoal, eu vou desenformar um bolo aqui, vou mostrar pra vocês o meu bolinho que eu estou fazendo, é um bolo cake, né, não vai ser, ele não vai ter chantilly em volta, vai ser só uma bordinha de chantilly e ganache em cima. Gente, ele tá aqui desde ontem, né, passou a noite na geladeira, aí eu vou desenformar ele, eu coloco qualquer coisa, um vidro, uma latinha que dê pra segurar ele no fundo ali, aí vamos descer a forma. Gente, olha meu bolinho, esse bolo aqui foi, a massa foi feita no liquidificador, vou tirar aqui esse papel que eu deixei aqui em cima, eu vou colocar ele nesse prato aqui em cima da bailarina. A primeira é desse prato deslizar, só pra poder, poder ele ficar ali mesmo em cima desse prato, o prato não é reto. Pronto, pessoal, esse é meu bolo cake, essa massa foi feita no liquidificador, ó, o recheio de creme belga com pêssego e chantilly. Olha que bonito que fica, gente. Esse bolo eu não vou confeitar ele dos lados não, ele vai ficar assim, né, só vou colocar aqui os pinguinhos de chantilly em cima pra mim jogar uma ganache aqui por cima. Ó, pessoal, eu vou usar o bico pitanga. Pronto, gente, vai ficar assim, tá? Vou colocar o nosso bolinho. E aqui em cima eu vou colocar uma ganache agora. Gente, ó, como fica lindo esses bolos, né? Como eu disse, hoje eu tô sem o chantilly, daí eu resolvi fazer esse bolinho, que a minha filha tava querendo comer um bolinho, mas eu tô sem o chantilly, a gente mora um pouco distante da cidade. E aí eu tô fazendo ele simples assim, só que aqui em cima eu vou pôr uma ganache. E daí eu vou dar mais umas pingadinhas de chantilly em cima dele. E aqui em volta eu não vou colocar nada também, tá? Gente, derreti um ganache, agora eu vou colocar a ganache no bolo. Gente, meu ganache não ficou muito mole não, porque ele vai ficar bem consistente. Então aqui eu tenho que ajeitar rapidinho, antes de esfriar que o bolo tá gelado. Ó, agora eu vou colocar, eu tenho aqui chocolate branco ralado, ui, um bolinho. Gente, agora eu vou fazer mais uns pinguinhos aqui no meio, tá? Mais umas rosinhas. E agora aqui em volta eu vou colocar chocolate branco. Tá, eu ralei ele, passei ele no ralo. Tá, eu ralei ele, passei ele no ralo. Olha como ficou a nossa bolinha de perto. Espero que tenham gostado. É, eu coloquei o ganache e ralei o chocolate branco, eu joguei um pouquinho em cima do chocolate escuro, né? Ficou assim o nosso bolinho. Lindo, maravilhoso, gostoso, sei que tá, porque esse recheio de creme belga com pêssego e chantininho fica maravilhoso. Então é isso, curte, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Olha aí, pessoal, que maravilha que é essa bailarina que eu adquiri, ó, pra fazer videozinho, pra fazer bolo pra família. Olha, coisa maravilhosa essa bailarina. Agora sim, dá pra fazer bolo confeitado, porque ela gira, né? E o bolo, você pode fazer o alisamento direitinho. Mas hoje é sem chantilly. Pessoal, agora eu vou cortar um pedaço do bolo pra mostrar pra vocês como que ficou o nosso bolo, tá? Opa! Deixa eu só empurrar o bolo pra lá. Muito bem, pessoal Gente, olha o nosso bolinho Não pode cair Ó, gente Recheio de chantininho Aqui em cima é ganache Chantininho com Belga, né? Creme Belga Com pêssego e chantininho Ó, que delícia de bolo Ó, gente Ele não... O recheio ficou Bem firme, não ficou Muito mole Com pedacinhos de pêssego Gente, que delícia Eu amo bolo recheado Olha que delícia Nem fiz a foto Fazer foto com outro pedaço Olha, gente Que bolo gostoso E a massa tá macia Não tá seca, não Gente, ó O bolo ficou assim Tá uma delícia Que eu já comi o meu pedaço Gente, espero que tenham gostado, tá? Da dica aí do nosso bolo rústico Então é isso Fica com Deus Um abraço Até o próximo vídeo E vamos comer esse bolo maravilhoso Tchau Tchau